Muito bem, nossa, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores, os internautas da nossa página da rádio Ibiapab FM. Bom, hoje nós viemos acompanhar para ver de perto como é que está o andamento, né, dessa obra aqui que beneficia o sítio Cruz de Raio, né, que é esse calçamento, esse saneamento aí que vai melhorar, principalmente aqui para as famílias, né, porque geralmente quando está chovendo tem a lama e quando acaba o inverno aí tem a poeira que geralmente suja tudo nas casas, principalmente essas casas que ficam aqui no entorno aqui dessa via, né, dessa estrada aqui. A gente já está vendo aqui, né, tem muito material, muita pedra, os calceteiros, como chamam, né, o pessoal que faz o calçamento, já estão fazendo aqui já esse lado aqui, né, você vê que ali já está as pedras sentadas, tem ali aproximadamente 250 metros linear que já foram, né, sentadas, que o calçamento já está pronto e com certeza aqui segue até mais ali em cima, né, vocês estão vendo aí que tem as pedras, né, vai até ali daquele pé, daquele posto ali. Minha senhora, corte mais um pouquinho aqui. A senhora mora aqui perto? Ah, a senhora mora aqui, não é? Tudo bem? O nome da senhora? Cícera Gliman Chave. Dona Cícera, e aí, como é que é aqui no inverno? Tem muita lama? Bom, aqui para ali, para a minha casa sempre nem tem, mas o lamisco já começa dali, ali, vai ali, né, e ali, não está atravessando porque agora está tudo alto agora, né, mas atravessando por prova que tem até o buraco ali, né. Aí era ruim da pessoa passar, ia para a missa, aí melava os pés, poderia até escorregar e cair. Não cair, justamente, mas graças a Deus, né, que estão olhando isso aí agora, né. Vai melhorar para vocês, né. Vai melhorar, se Deus quiser. Vai acabar a poeira e a lama, né. É, lama, se Deus quiser. Nossa senhora, tem uma casa bem aqui assim, que ela fica lagada d'água, essa casa de lá, né, fica lagada d'água. Tá certo. E aí, o que a senhora está achando aqui do calçamento? Muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe a todos e este Filho de Deus que promoveu essa estradinha aqui para nós, né. Tá certo. Vem aqui a Igreja Santa Edivídeo, né. Agora fica mais fácil, né, da senhora rezar. É. Aí a senhora vai aqui para o centro do calçamento. Fica, fica. Pode calçar um chinelinho, um sapatinho, que não vai melar, que não vai lamiar. Não vai lamiar, que não vai lamiar, que não vai lamiar para valer, né. Tá certo. Pois é. O pessoal precisa da estrada, né, como se diz, né. Tá certo. Uma estrada, todo mundo precisa, o novo é o velho, né, todo mundo precisa, né. Tá certo. Olha aqui, o rapaz aqui da moto, né. Ele é, ele é, você trabalha aqui no calçamento também? Não, não, não. Bom, qual é a sua valiação? Você mora aqui mesmo, na Cruz de Raio? Moro ali na Chapada. Na Chapada, mas passa por aqui todo dia? Todo dia. E aí, com esse calçamento vai melhorar? Melhora um pouquinho, manda a enxurrada, né. Aí quando tá chovendo, fica tudo enlameado aqui? Fica, muito cheio de posto de lama aí, aí alaga muito, né. Aí no verão é a poeira? É poeira. E agora com o calçamento, aí fica melhor pra vocês? Não tem lama e nem poeira? Fica melhor pros pessoal aí, que a poeira é mais pouca, né, aí fica melhor. Seu nome? Antônio Carlos. Você passa aqui todo dia, Antônio Carlos? Todo dia, todo dia eu tô passando aqui pra ir trabalhar ali. Tá certo, um abraço pra você. Siga aí em frente. Olha o ombro do calçamento aqui. Bora começar aqui um pouquinho com ele aqui, rapaz. Eu vou atrapalhar aqui um pouquinho aqui o trabalho dele aqui, mas é por uma boa causa aqui. Seu nome? José Luiz Carlos de Jesus. Seu José Luiz, né, isso aqui é bom porque beneficia a comunidade, né, vai melhorar, vai dar uma qualidade de vida melhor pra população e também, por outro lado, também gera emprego e renda, como é o caso aqui do senhor. O senhor tá aqui empregado, né, realmente fazendo esse trabalho muito importante. É verdade, é verdade, é que nós somos do Bajara, os pessoal são da Ibiapina, aí nós vem fazer o calçamento aqui, é toda turma, é chamar de lado, do Bajara pra cá. Tá certo. Porque no caso aqui você já tem uma técnica de fazer esse calçamento, né, de como sentar a pedra ou as pedras e também colocar todas em alinhamento, né? Isso, eu sou o mestre de obra. Aí eu sou encarregado de dar obra aqui também. E a previsão de término aqui? Há uns dois meses, três meses. É mais ou menos dois quilômetros, né, de extensão linear? Dois quilômetros e meio. Dois quilômetros e meio de extensão linear, né? Aí variam as medidas, né? Aí tem parte que é estreita, larga, aí vai pegar uns três meses. Tá certo. Olha aí, ele fazendo esse trabalho aí, a gente conversou com ele aqui pra gente saber mais ou menos dessas informações que ele acabou de repassar. Ali é um carro parado, não dá pra passar por aqui enquanto não terminar essa obra, né? Bom, a gente vai seguindo aí frente e nós vamos mostrar também, né, o processo de asfaltamento que está também recebendo da Lagoa até a comunidade Carnaúbas 1 ou então lá na aldeia Gamileira, né? É uma estrada bastante usada, bastante utilizada pra o acesso, né? De muitas pessoas que moram no entorno ali das Carnaúbas 1 e 2, principalmente a comunidade indígena, né? Era um sonho deles, né? Era um sonho deles, não só deles, né? Da comunidade indígena, né? Dos índios, mas era um sonho de muitas pessoas que moram por ali ter o melhoramento ali daquele trecho, né? Daquela estrada ali, me parece que são 3 quilômetros e 300 metros, né? Que vai ser asfaltado, né? Que vai ser realmente pavimentado. Então nós vamos mostrar o andamento aí, como é que está, tá certo? Essa pavimentação asfáltica que dá acesso a Lagoa, né? Sítio Lagoa até a comunidade Aldeia Gamileira. Bom, nós estamos aqui na comunidade Carnaúbas. Lá na frente fica a Aldeia Gamileira, onde fica a residência, né? Da comunidade indígena Tapuia Cariri. Bom, um trajeto de aproximadamente 4 quilômetros e 300 metros, principalmente na época do inverno. Era uma dificuldade, muitas vezes a estrada, né? Em certos trechos cortava e era uma reivindicação, principalmente não só da comunidade indígena Tapuia Cariri, mas de outras comunidades, tá certo? O pedido era feito para o melhoramento, né? Dessa estrada, desse acesso que dá não só para Carnaúba 1, Carnaúba 2, mas também para Aldeia Gamileira e tantas outras comunidades que estão localizadas aqui no entorno, tá certo? Deste acesso aqui. Anteriormente, principalmente na época do inverno, né? Geralmente quando o inverno era bom, geralmente alguns trechos, dois ou três trechos dessa estrada aqui terminavam cortando e aí muitas vezes as pessoas tinham que ir por Carnaubal para poder sair em São Benedito. Carnaubal e Niu Sul, aí São Benedito. Agora não, a estrada está realmente ficando bacana, né? Está colocado só o óleo, né? Para depois receber o asfalto. Você vê que só o óleo já deu uma melhorada, já deu uma visibilidade realmente muito bacana. Mas aqui é só o óleo. Ainda vai ser feito, tá certo? A pavimentação asfáltica e vai ser feito, né? As laterais para quando bater água, né? Ter exatamente as canaletas para que não danifique a água no asfalto, né? Para que a água não danifique o asfalto. Então nós viemos mostrar, tá certo? Viemos mostrar aqui como é que está o andamento. O andamento dessa obra bastante reivindicada por muitas pessoas, por muitas comunidades, que era o melhoramento. Só que o melhoramento, né? Eles jamais esperavam que tão cedo fosse asfaltado, né? Esse trecho que liga São Benedito até a aldeia Gamileira, né? Até o colégio indígena. E nós fomos até lá o colégio. Já está com o óleo completamente, né? Colocado aqui, aguardando, portanto, só a aplicação do asfalto. Então nós viemos aqui trazer para você como é que está o andamento, né? A obra continua, a obra está bastante avançada. E acredito eu que, no mais tardar, nós estamos no mês de agosto. No mais tardar, eu acho que no finalzinho de setembro, nós teremos a conclusão dessa obra aqui, que dá acesso a São Benedito até a aldeia Gamileira. Na realidade, o asfalto começa após a floricultura Regeres, né? Que é localizado ali no sítio Lagoa. Sítio Lagoa começa o asfalto até aqui, que é a Canorba 2, a aldeia Gamileira dos povos indígenas Tapuia Cariri. Então, era mais ou menos isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, o andamento dessa obra, né? Dessa pavimentação asfáltica que está a todo vapor, né? Que dá acesso à comunidade indígena Tapuia Cariri, tá certo? Aqui na aldeia Gamileira, até a Lagoa, sítio Lagoa. Aí depois, para frente, já está com o asfalto concluído, né? Até ali, nas proximidades ali da Regeres Floricultura. Tchau.